Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje vou te ensinar a fazer um sabão sem soda usando só 170 gramas de sabonete ralado, sabonete do mercado, estou usando esse aqui ó, mas pode ser o da tua preferência, é 170 gramas Ah meus amores, antes de começar a nossa receita, eu vou pedir se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita ou dica que eu postar aqui no canal e se você gostar, não esquece de deixar o joinha, que o joinha é muito importante para o canal e vamos começar a nossa receitinha vamos precisar de 1 litro de água fria sim meus amores, água fria em temperatura ambiente estou colocando aqui na panela junto com o sabonete já ralado porque a gente vai levar ao fogo para dissolver esse sabonete lembrando a vocês que o fogo tem que ser baixo não esquece tá porque se você colocar ele no fogo alto, quando começar a ferver, vai transbordar então tem que ser em fogo baixo, já estou mexendo aqui ó ele já está quase dissolvido por completo como estou levando ao fogo, é rapidinho para dissolver não demora muito, é só alguns minutos meus amores, eu vou deixar na descrição desse vídeo, fixando no comentário uma playlist com mais de 70 vídeos com receita e dicas mas tudo fácil de fazer então meus amores, já tirei de fogo, ficou assim ó tá vendo? já dissolveu tem alguns bruminhos aqui ainda, mas é super normal não se preocupe porque no decorrer da receita no que cada ingrediente que a gente coloca mexe então vai dissolver por completo estou mexendo aqui porque está muito quente ainda como vocês estão vendo, está espumando bastante se você quiser baixar a espuma borrifa álcool eu não vou borrifar, vou deixar aqui naturalmente para vocês verem como é que eu faço o sabão e vocês já estão vendo que espuma bastante então agora vou colocar mais um litro de água fria e mexendo como sempre falo para vocês, cada ingrediente colocado na receita temos que mexer para agregar com o restante dos ingredientes que foi colocado na receita e o seu sabão dá super certo por isso que eu falo para vocês, segue a orientação do vídeo, não esquece também vamos precisar de dois detergentes estou usando esse aqui, transparente mas se você quiser usar combinando com a cor do sabonete também dá super certo estou usando esse aqui, transparente porque hoje é esse transparente que eu tenho para fazer essa receitinha mas vai ficar muito cheiroso e potente e cremoso e com a qualidade muito boa lembrando a você que não é inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita ou dica que eu postar e se gostar, comente e compartilhe para mais pessoas porque esse sabão, meus amores, vale muito a pena você fazer é um sabão cremoso, super perfumado usando só 170 gramas de sabonete ralado do mercado espero muito que vocês estejam gostando das receitas e dicas que estou trazendo aqui para o canal todas as receitinhas, meus amores que eu faço aqui no canal ensinando para vocês você pode fazer para vender que é uma economia já muito boa, né? ou então você faz para o uso que já é uma economia muito boa então, vamos precisar de oxigenada vou colocar duas tampinhas estou usando essa volume 20, tá? mas você pode usar a 40 então, agora, vou dar mais uma boa mexida para agregar, né? a oxigenada com os outros ingredientes que já coloquei na receita eu peço a você que siga a orientação do vídeo para o seu sabão dar super certo ficar igualzinho o que eu estou ensinando, tá? lembrando a vocês vou deixar na descrição do vídeo as quantidades dos ingredientes que usei aqui nessa receita, tá? também, meus amores vamos precisar de uma tampinha de luso front meus amores eu estou usando esse citro aqui, tá? vamos potencializar colocar esse sabão em líquido vou dar mais uma mexida para agregar os ingredientes tem que mexer muito bem cada vez que se colocar o ingrediente ainda está com esses bruminhos aqui, ó como vocês estão vendo mas no decorrer da receita como eu já falei para vocês no que vai mexendo ele vai desmanchar por completo e vai ficar um sabão bem bonito então, meus amores eu já dei uma mexida boa e estou voltando aqui com vocês mostrando, tá vendo? já não tem quase mais bruminho, ó como eu falei para vocês no que vai mexendo os bruminhos vão dissolvendo dissolvendo por completo e ele está assim, ó ele já esfriou, tá? meus amores que eu esperei ele esfriar e estou voltando aqui para mostrar para vocês ele está bem ralinho vou colocar mais um ingrediente aqui na receita duas colheres de sopa de sal já dissolvi aqui nessa água vou deixar a quantidade na descrição do vídeo não se preocupe e vou dar uma engrossada nesse sabão meus amores é incrível quando você coloca o sal rapidinho o sabão engrossa e esse sal vai entrar aqui nessa receita nesse sabão como conservante, tá? para conservar por mais tempo o sabão e engrossar, né meus amores? ó, como vocês estão vendo já está engrossando eu sempre uso na receita o sal ou o bicarbonato ó, tá vendo? colocando o restante e olha como ele já engrossou é muito importante o sal nessa receita ó ficou assim, ó ficou bastante grosso e esse sabão está com uma cor bem bonita, né? um azul bem da cor do céu estou mexendo ó e ele ficou assim, ó meus amores não esquece do joinha e se você não é inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho das notificações para todos é muito importante também você comentar deixar aí nos comentários o que você achou da receita ó, meus amores ficou assim, ó bem grosso ó, tá vendo? meus amores nós também vamos precisar de duas colheres de sopa de amaciante, tá? também o amaciante vai da tua preferência e não se preocupa que o amaciante ele não vai neutralizar a espuma do sabão vou mostrar pra vocês no vídeo ainda, tá? fica no vídeo até o fim a qualidade da espuma do sabão que o amaciante não vai neutralizar a espuma então, meus amores já coloquei o sabão nessa bacia que vai ficar melhor de colocar mais ingredientes que vou colocar na receita, tá? a panela estava pequena então, passei pra essa bacia depois que coloquei o amaciante na água que eu vou deixar também na descrição do vídeo a quantidade da água estou mexendo muito bem então, depois de mexer muito bem ficou assim, ó tá vendo? ele ainda ficou bastante grossinho olha só a consistência meus amores mas eu vou dar uma afinada nesse sabão eu quero ele cremoso estou colocando mais 500 ml de água água em temperatura ambiente e vou mexer muito bem aqui, tá? meus amores não esqueça do joinha e se gostar comente e compartilha e também não esquece que eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist com mais de 70 vídeos só de receita e dicas então, meus amores depois de mexer muito bem ele ficou assim, ó tá vendo? olha como já ficou bonito deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de pertinho ó tá vendo como ele ficou cremoso ficou lindo, não foi? então, meus amores vou colocar corante estou colocando corante amarelo mas ele vai ficar num tom muito lindo ele não vai ficar amarelo meus amores vocês vão ver vocês vão ver que cor vai ficar esse sabão eu amei a cor desse sabão ele não vai ficar amarelo vocês vão ver ele vai ficar uma cor de abacate porque como ele já estava azulzinho, né? mas eu quero dar uma cor e estou colocando o corante amarelo vou colocar mais um pouco de corante ó já está mudando a cor, tá vendo? ele não vai ficar amarelo como eu falei pra vocês vai ficar tipo uma cor verde um verde abacate ó tá vendo? mas o corante meus amores é totalmente opcional é se você quiser como eu sei que vocês amam quando eu coloco corante pra dar uma cor bem bonita aqui no sabão eu sempre estou trazendo sabão com corante mas é totalmente opcional estou mexendo muito bem pra misturar o corante com o sabão e ficou assim ó meus amores olha só que lindeza que ficou eu achei linda essa cor que ficou do sabão ficou muito diferente, né? porque ele estava uma cor azulzinho e agora ficou assim ó vou mostrar bem de pertinho pra vocês meus amores não esquece de deixar joinha, tá? esse vídeo merece receber bastante like é um sabão sem soda ah meus amores antes de fazer o teste da espuma pra vocês e também mostrar o tanto que rendeu deixa eu só mostrar aqui pra vocês esse sabão aqui em barra esse aqui é de coco sem soda esse outro também é em barra sem soda e muito fácil de fazer como vocês estão vendo ele está embaladinho que eu embalei já está pronto pra venda como eu falo pra vocês todas as receitas que eu trago aqui pra o canal você pode sim vender e também pode fazer pra o seu uso olha só que sabão bonito e super duro sem soda tá meus amores vai na playlist que ele está lá tá? na playlist esse de coco e esse outro também dois sabão em barra super duro sem soda então agora vou mostrar pra vocês o tanto que rendeu olha que cor linda desse sabão sabão em líquido cremoso usei só 170 gramas de sabonete ralado do mercado a cor ficou linda sensacional amei e vocês me falam aí nos comentários o que vocês acharam desse sabão em líquido cremoso e perfumado viu meus amores e potente então agora bora lá pra o teste da espuma meus amores eu nem vou colocar sabão mais aqui eu vou usar só esse que ficou aqui nessa poncheira e na bacia como vocês estão vendo vou passar aqui água pra lavar não vou colocar mais nadinha de sabão aqui pra vocês ver a qualidade desse sabão como é muito boa eu sempre falo pra vocês que eu trago só receita boa pra vocês tanto fazer pra vender como usar e vale muito a pena você fazer essa receita desse sabão cremoso e perfumado e potente tá e espuma muito bem agora imagina aí meus amores você colocando esse sabão na sua máquina pra lavar roupa vai transbordar de tanta espuma que vai fazer espero muito que vocês tenham gostado do vídeo tá meus amores vou colocar aqui essa peça vou mostrar pra vocês tá um pouco sujinha vou dar uma esfregada mostrando pra vocês o tanto de espuma que esse sabão faz tá vendo meus amores sabão caseiro usei só 170 gramas de sabonete do mercado não usei soda espuma bastante muito perfumado e cremoso espero muito que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau não esquece que estou deixando na descrição do vídeo e fixado nos comentários a playlist tá tchau 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 tchau